Salve, rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem, tá bom? É o seguinte, fiquei pensando hoje, né, mano? Na coisa da piadinha ainda, aquela repercussão ainda da piada sem graça do presidente, né? E essa coisa de ser messias, tá ligado? Eu fiquei prevendo se ele podia fazer alguns milagres, né? Um dos milagres, se ele fosse messias de verdade, era calar a boca, né? Mas como é difícil, é foda. Mas aí fiquei pensando, se ele não tivesse falado da coisa do porte atlético que ele tem logo no começo, podia ter ajudado, né? Podia ter ajudado a coisa do vírus a não se espalhar. Porque é o tipo de coisa que entra no inconsciente das pessoas, que as pessoas comentam na rua, tá ligado? Essa coisa da gripezinha, a coisa de não mostrar o teste, tá ligado? De não falar que tá infectado, da coisa de romper o isolamento, que assim que os estados começaram a falar do isolamento, o Bolsonaro foi o primeiro a falar que tinha que romper isso, né, mano? A compartilhar os vídeos também lá de passeatas, de manifestações, tá ligado? Até a questão de limpar o nariz lá e cumprimentar as pessoas, mano. Tudo isso, no final, fica no inconsciente coletivo, tá ligado? E muitas pessoas não estão tomando as medidas necessárias porque se espelham nessas imagens que são amplamente divulgadas, tá ligado? Se for ver a questão da cloroquina também, que ele colocou logo no começo. Muita gente que veio conversar comigo, Rapa, falou, falou, não, mano, mas esse bagulho da cloroquina, isso aí vai adiantar também. Você vai no médico e toma esse barato. Então, além do mais, ele ainda faz a disruptura com o ministro da Saúde, né, mano? Manda o Mandetta embora, tá ligado? No meio de uma pandemia, então, assim, é tanta desconstrução, mano, tá ligado? É tanta desconstrução de verdade que nem essa interferência com o ministro da Justiça é descabida ao ponto da questão da saúde. Ou seja, o problema com o Moro é até um problema que nós vamos passar, ia passar mais pra frente, tá ligado? Quem conhece o perfil aí de político do Moro, né, agora o novo perfil de político dele, sabe que a gente ia passar por isso. Mas o ministro da Saúde, mano, eu acho que foi a maior baixa que a gente teve nesse negócio, tá ligado? Então, a questão de enfrentar o vírus, o presidente podia sincronizar com os governadores, já falei disso aqui no vídeo, certo? Não sincronizou com os governadores em nenhum momento, pelo contrário. E quando os governadores estão desesperados tentando fazer compras de equipamentos pra poder combater esse vírus, ele não tá em afinidade em nenhum momento com a China, nem com nenhum país que pode fornecer esse equipamento pra nós, tá ligado? Os filhos do cara são tão lixo que os filhos do cara ainda começam a fazer polêmica acusando a China, fazendo fake news, tá ligado? Eu, de verdade, rapaz, eu acho que a sincronização com os governadores era o mais importante. Eu acho que, desde o momento que não foi feito isso, que teve aquela disruptura ali naquela reunião, eu acho que isso prejudicou demais a gente, tá ligado? E aí o cara tá preocupado em fazer reunião com a Fiesp, né, mano? Num momento desse, o cara foi fazer reunião com a Fiesp, em pena pandemia, tá ligado? A questão de negociar com o exterior é uma coisa que não tem como defender o Bolsonaro, então isso pra mim é uma omissão, tá ligado? Isso pra mim é uma falta de respeito, até com as vítimas que estão acontecendo, aos milhares já no Brasil, isso foi avisado, a gente em vídeo tá avisando o tempo todo e as pessoas vão falando, vocês estão exagerando, vocês é louco, tal, e no final o mundo inteiro não tava mentindo. A pandemia chegou pra cá, tá pegando as pessoas que estão relaxando, que estão relaxando cada vez mais, é o que eu vejo no dia a dia aí, é as pessoas relaxando e depois do dia 10, então vai ser a moda carai, mano, tá ligado? Aí vai ser a moda carai. Depois do dia 10, eu acho que vai ser a moda carai. O implante da renda básica emergencial também, toda torta, tá ligado? O governo fez esse implante dessa renda totalmente errado, falando pras pessoas irem na caixa, as pessoas vão 3, 4 vezes na caixa, não recebem, pessoas chorando na fila, pessoas passando mal na fila, senhoras e senhores de idade passando mal, porque tem que ficar 5, 6 horas. Tudo que é benefício pro povo, remete à humilhação. Isso que é foda, mano. Tá ligado? Quando é pra gente pagar imposto, o imposto vem na porra do celular, vem no seu... Os caras mandam você baixar um aplicativo, que é... Vá pro Tivô, tira direto da sua conta. Mas quando é pro povo ser ressarcido de alguma mazela, porque não é à toa que as pessoas estão precisando desse auxílio emergencial, elas estão precisando porque nós vivemos num país que é milionário e que prega a miséria, prega a miséria pra maioria da sua população, certo? Então essa renda básica emergencial foi totalmente mal construída, mal feita. Então quem votou no Bolsonaro esperando a parte técnica contratada certinho, esquece. Não vai ter parte técnica nenhuma. Porque se trabalhar direito, ele demite, certo? E, mano, eu pensei em mil fita pra gente trocar ideia, mas de verdade, tem coisas básicas que o governo podia estar fazendo. Por exemplo, podia estar falando com os comerciantes, podia ter ministros ali que intercedência pelo comércio, que dá esperança pro comércio, fazer alternativas pro comércio voltar a andar de forma eficaz, não dia 10, que é precipitado, dia 10 é precipitado, mas que cada estado fosse coordenado ali com o governo federal e falasse, tem estado que já voltou, velho. Tem estado que já tá trabalhando, já tá funcionando, tá ligado? E aí o número de mortes vai aumentar ou não? E no Brasil todo você não sabe o que é real, tá ligado? Você não vai saber o que é real, não. O número de mortes, porque não é interessante. Se fala muito de uma mídia, Rapa, que é uma coisa que a gente pode fazer em outro vídeo também, se fala muito de uma mídia liberal, uma mídia que... Mas nós sofremos um preconceito na mídia e a mídia, ela é feita pra alguns. Você pode ver que pontos de vistas diferentes do que você tá vendo na mídia tradicional não passam nessa mídia. É sempre o mesmo ponto de vista, mano. Tá ligado? Eu não tô falando só da Jovem Pan, Rádio Nazista, TV Nazista, não. Eu tô falando de mídia de verdade, de jornalismo de verdade, se você pegar na CNN, ou pegar na Globo, ou você pegar na Record, ou pegar qualquer jornalismo desse que é tendencioso, por causa que tem donos e tal, mas eles também não têm pontos de vista diversos. Não têm outras pessoas dando alternativas pra população. Então a população cai sempre no mesmo mal. Beleza? Queria abordar um pouquinho hoje. Então, tem aí os milagres de Bolsonaro. Ele ter ficado quieto e ter articulado com os governadores, ter feito medidas de verdade pra poder a gente não chegar no que a gente tá chegando. A gente passou a China. Acabamos de passar a China no número de mortes. e ainda vai vir muita coisa, tá ligado? Que a gente tá avisando o tempo todo. Tá bom, rapa? Se inscreve no canal, toca o sininho aí, compartilha o vídeo com quem você acha que gostou. Estamos arrumando a coisa do áudio, espero que esteja melhor um pouco. Tá bom? Estamos arrumando, estamos chegando lá, estou instalando um programa aqui no celular e estou tentando aprender. O Alexandre Maia está me dando umas dicas. Tá bom? Ah, e não esquece de conferir aí. Eu vou dar uma dica de um canal de rap, se você gosta de um rap pesadão. O Daniel da Ordem Própria, certo? Ordem Própria, montou um canal, chama Ordem Própria Oficial. Ele acabou de postar um rap lá, politizado, foda, com as imagens embaçadas e tal. Tá ligado? Então vai lá conferir o trampo do mano, em vez de a gente perder tempo com essas lives desses sertanejos boroga aí, certo? Muita gente perde tempo com essa porra aí. Vai lá no mano do rap autêntico aí, Daniel da Ordem Própria. É só pôr a Ordem Própria Oficial no YouTube, você vai ver o clipe novo lá. Tá bom? Aí, aproveita, dá um comentário no canal do mano e fala, ó, o Ferres que me mandou aqui, tá ligado? E agora eu vou seguir seu canal aí. Diz o que você achou também do canal do mano. Tá bom, rapa? Tamo junto. É nóis. Tchau. Obrigado.